O inovador Ney Uton Marley, só toque as melhores. DJ Ney Uton Marley, o impacto do reggae remix de Araguaína Tocantins. E DJ Ney Uton Marley, o garoto da sequência sensacional. A menina chegou gigante, chega dos gêmeos. Moleque apaixonado e ela torre a pano, ele queria um amor e ela só tinha pena. E DJ Ney Uton Marley, o garoto da sequência sensacional. E DJ Ney Uton Marley, o garoto da sequência sensacional. Essa menina solda, essa menina solda, vai ter que superar. Ah, essa menina solda, essa menina solda. Aí, meu DJ Ney Uton Marley, arrepia. Ney Uton Marley, vai com calma. Se não vem, não aguenta esse reggae, não ouve mais, sou. Se ele queria um amor, ela só tinha pena. Toca aí, meu DJ. Toca, DJ Ney Uton Marley, o garoto da sequência sensacional. Eu esperei essa menina solda, essa menina solda. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solda. Essa menina solda, essa menina solda. Essa menina solda, essa menina solda. Vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solda, essa menina solda. Pegi Ney Uton Marley, conquistando seu espaço entre os regueiros. Radiola, o Irapuru, por onde passa, é sucesso.